Agradecer a nossa prefeitura municipal de Caetés, obrigado pelo carinho, viu? Décimo segundo São João da gente, é isso? Obrigado a prefeitura pelo carinho. Esse é o baú, seu desejo. Dois, 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 dois. E dá um arrefeio e uma vontade de estar sempre com você pra dizer Deixa eu te amar e contigo ficar Deixa eu te amar, eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar, depois te amar A vida inteira sonhei com você Por mais que eu tente não te esquecer O seu amor eu quero pra mim Pois meu amor é sem fim Deixa eu te amar e contigo ficar Deixa eu te amar, eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar, depois te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar